Gente, a gente vai ficar aqui pra ver tudo que ela faz. É a chance de espionar a véia, olha isso. A gente tá como se fosse invisível vendo tudo que ela faz, como se a gente fosse um fantasma e ela não pode pegar a gente. É um bug incrível, galera. A gente consegue ver tudo. Olá, galera! Aqui é a Rio pra fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Gente, hoje eu vim aqui pra mostrar uma coisa incrível pra vocês, gente. Vai ser como se a gente tivesse virado um fantasma na Professora Malvada e a gente vai conseguir seguir ela sem ela ver a gente de jeito nenhum. A gente vai descobrir todos os mistérios dela, tudo o que ela faz na casa. Uma vez eu mostrei isso aqui, mas a gente não ficou assistindo pra ver o que ela fazia. Eu só mostrei o bug. Hoje eu vou mostrar o bug e vou mostrar como é que a gente faz pra ver ela fazendo tudo, gente. A gente vai espionar ela de uma forma incrível. Como a gente vai virar um fantasma, eu vou deixar de palavra secreta fantasma, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem fantasma vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Gente, é fácil de fazer, mas vamos ver se a gente consegue fazer de primeira, belezinha? Então, ó, eu vou escolher a fase do vestido, beleza? Só por, sei lá, por que vou? Mas pode ser em qualquer fase. Bora pro game! Olha lá, galera, escolhi aqui a fase do vestido, mas como falei pra vocês, pode ser em qualquer fase. Tem que ser uma fase que a gente consiga poção, sem a poção impossível. Até rimou, não. Não rimou, mas ficou engraçado. Sem a poção impossível. Em poção cível. Ó, qual que é a poção, beleza? Vou escolher a do riso. Beleza, galera, peguei aqui a poção do riso. E aí a gente vai precisar de bolo, tá? Eu vou pegar logo dois bolos, porque se der um ruim a gente já tem o outro bolo aqui. E eu vou pegar aqui o martelo só pra abrir a porta. Então, o que a gente precisa realmente, de fato? Uma poção e um bolo. É só o que a gente vai precisar, beleza, galera? Uma poção e um bolo. Eu tô pegando dois bolos pra facilitar a vida, porque se eu não conseguir de primeira a gente vai de segunda. Na verdade é que vou pegar três, né, que tem três... Não, só tem um. Beleza? E aí, galera? Eu vou mostrar pra vocês como é, beleza? Gente, vou cair aqui na armadilha. Só pra... Que eu posso cair, tô com a energia infinita. E vou deixar aqui aberto. Beleza. Agora, a gente só precisa esperar a véia descer. Logo, logo ela deve descer, né? Porque ela vem atrás da gente. Já com o bolo na mão, porque a gente não é trouxa, né? Só um pouco, noob, né? Mas tudo bem. Eu acho que ela vai descer pela cozinha. Ai, eu espero que não, hein, véia? Desce por aqui, ó. É mais fácil quando ela desce por aqui, galera. Pra mim, pelo menos, né? Porque a gente precisa tacar o bolo nela e sair correndo como se não houvesse amanhã. Vai tacar o bolo nela. Vai correr pra fora da casa e vai tacar a poção. Beleza? Bolo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não consegui. Eu não vou conseguir correr pra fora da casa. Ela vai pegar a gente. Ela vai pegar a gente. Vamos tentar de novo, galera. Vamos tentar de novo. Ó, ela vai pegar a gente. Não vai dar certo. Mas a gente vai conseguir e vai tentar de novo, ó. Vocês viram que já dá um bug, né? Ó o bug. Tá vendo, ó? Ela pegou a gente. Se... Ó, tá vendo? Bugou. A gente vai tentar de novo, galera. E vamos fazer sem ela pegar a gente. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza. Bora lá, galera. Vamos pegar os bolinhos. E vamos resolver isso. E vamos espionar essa véia por aí, hein, meu povo. Vamos espionar a véia. Ô, meu Deus. A véia tá lá na sala. Parece que ela tá sentindo que estamos por aqui. Beleza, gente. Eu vou pegar só um bolo, tá? Vou pegar só um bolo mesmo. E vamos lá. Pra gente correr aqui pra não dar lezeira, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, gente. Agora é esperar ela vir. Deixa eu ver aqui se a gente for pra trás aqui retinho. Se a gente vai conseguir ir. Beleza. Não tem muito erro, gente. A gente tem que tá posicionado aqui. E aí é só correr pra trás. Vamos lá. Vem, véia. Vem, véia. Vamos esperar agora ela descer. Logo, logo ela desce, galera. Até porque ela vai ouvir o barulho aqui. Tava treinando aqui a nossa munga, né, gente? Porque eu fui bem lerda. Eu espero que ela não desça por dentro. Porque é mais fácil quando ela desce pelas escadas. Acho que ela vai descer pelas escadas. E vamos lá mirar já o bolo nela, galera. Vamos mirar o bolo nela e eu vou correr de costas pra facilitar. Beleza, gente? Eu sei que é mais difícil, mas vamos tentar. Tá vindo. Corri. Poção. Poção. Vamos ver se vai dar, gente. Porque eu fui meio lerda, né? Mas vamos ver se vai dar. Eu acho que vai dar. Deu. Deu bug ali, como vocês podem ver. E agora a gente vai conseguir começar a seguir a professora malvada, gente. Isso mesmo. Olha lá. Olha lá se a gente não vai conseguir seguir a véia. Ela não vai conseguir ir atrás da gente, porque a gente tá fora da casa. E vamos ver o que ela faz e qual mistério que ela esconde. Olha lá, galera. Olha isso. É como se a gente estivesse vendo um filme, né? Olha isso. Ela tá subindo a escada. Gente, será que ela vai revelar se ela tem filho ou não? Se ela é casada com Francis ou não. Pra onde será que ela vai? Vamos ver, né? Vamos ficar de olho aqui na véia pra ver qual o caminho que ela faz. E o que ela vai fazer, gente. Eu tô muito curiosa, meu povo. Onde ela tá indo? Onde você vai, véia? Tá olhando a unha. Tá dando uma analisada. Pensando, devia ter feito a manicure. Minha unha não tá tão bonita. Acho que eu vou lá no salão, né? A véia é vaidosa, assim como nós, né, gente? Vamos lá. A gente como a gente, a véia. Entrou. Beleza. Entrou no escritório. E agora? O que você vai fazer, senhora? Gente, dá pra gente espionar e ver tudo que ela tá fazendo. Tá descendo pra cozinha. Tá. Tá descendo pra cozinha. Beleza. Beleza, véia. Vai fazer comida? Não. Eu acho que ela vai ligar pra manicure, povo. Ela só não pode ir lá fora, né, gente? Porque a gente tá lá fora. Eu acho que ela pega a gente. Vamos lá ver esse vídeo. Vamos ver o que que a véia tá fazendo. Olha isso, gente. Parece até um filme da véia, né? Véia. Vai lá, Scary Teacher. Entrou. Entrou no... Na sala de jantar. Beleza. O que que ela vai fazer aí? Passou através da mesa, né? Como um belo fantasma. Que parece, gente. Olhando de novo a unha. Eu acho que a maior preocupação da véia, gente, é se a unha dela tá bem feita, né? Olha isso. Se não é. Tá olhando a unha. Tá. Gente, a gente vai ficar aqui pra ver tudo que ela faz. É a chance de espionar a véia. Olha isso. A gente tá como se fosse invisível vendo tudo que ela faz. Como se a gente fosse um fantasma e ela não pode pegar a gente. É um bug incrível, galera. A gente consegue ver tudo. Tudo que a véia vai fazer. Olha isso. Se não é um bug incrível. Vamos lá. Vamos continuar vendo. E vamos ver o que que ela vai fazer. Beleza. Entrou na cozinha. O que que ela vai fazer, gente? O que que tu tá fazendo, véia? Tá indo pra onde? Será que ela vai fazer comida? Não. Eu acho que ela tá indo... Pra onde? Ela foi pra outra sala de jantar, galera. Beleza. Sentou e começou a ler um livro, gente. Olha isso. E ela tá gostando, porque ela tá sorridente lendo o livro. Deve ser um livro maneiro, né? Tá maneiro, véia? Deve ser um livro interessante, porque ela sentou, começou a ler um livro. Tá com uma cara feliz. Olha, gente. Dá pra ver tudo. Todos os mistérios da véia, gente. Olha isso. Que doideira. Quem quiser fazer, pode fazer em casa também, que vai dar certo. Beleza? Faz em casa que vai dar certo, galera. Olha lá. E agora? Ih, ela vai sair. Ela vai sair da cozinha? Será que ela vai pegar a gente? Saiu, hein, galera? Ih, lasqueira. Se ela entrar pela porta da frente, a gente não vai conseguir mais ver. O que que ela vai fazer aí fora? Será que ela vai fazer os exercícios dela? Acho que ela vai fazer os exercícios, né? Vamos ver, gente. Vamos ver. Olha lá. Tá fazendo os exercícios dela, né? Os exercícios matinais. Já leu um livro? Já viu que precisa de manicure? Por favor, volta pela porta da cozinha, porque a gente quer continuar te espionando aqui, hein? Vamos ver se ela vai voltar. Porque a gente tá na da frente, né, gente? Gente, eu acho que se ela voltar pela da frente, ela pega a gente. Voltou pela da cozinha. Então, a gente já viu, ó. Que a véia leu um livro. Que ela fica toda hora olhando a unha, né? Que ela foi lá fazer exercício. E agora? Ai, que susto, gente. Achei que ia dar mais um bug. E agora, gente? Pra onde é que será que ela vai... Olha isso. Será que ela vai entrar no quarto secreto? Gente, eu não tinha pensado nisso. Ela pode abrir o quarto secreto, galera. Olha. Entrou no banheiro. Ih, véia, gente. Tá te espionando. Não vai fazer número dois, não, hein? Tá se olhando no espelho. Olha isso, galera. Se olhando no espelho. Beleza. Gente, olha que topzera. Se olhou no espelho. O que ela vai fazer agora, gente? Vai pro quarto secreto. Não tem ninguém te vendo, não. Pode ir lá, véia. Não tem ninguém te vendo, não, gente. Oh, meu Deus. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Desceu. Só não pode ir lá pra fora, hein? Porque a gente tá lá fora. Vamos ver, vamos ver. Tá descendo. Será que ela vai tomar o chá agora? Ai, ela podia ir no porão. Descer mais. Eita. Eita. O que ela tá fazendo? Sentou. Sentou. Acho que ela vai dar aquela descansada, né, gente? Que ela dá uma dormidinha. Pensou na vida. Sentou de novo. Olha isso, galera. Sentou de novo. Pensou de novo na vida. E agora? Gente, muito louco. Não é esse bug? Eu já tinha mostrado bug no canal, mas não tinha mostrado tudo que ela faz. Vai beber uma água, galera. Olha isso, ó. Beber uma água. Tá? O que mais? Gente, é muito curioso isso, né? Gente do céu, gente. Vamos ficar aí até o final. Porque vai que ela abre a porta do quarto secreto, revela algum mistério. Pra onde será que ela vai agora? Pro porão? Acho que não, hein? Acho que ela vai voltar. Ah, tem um lugar que ela entra. E olha um baú, né, gente? Será que ela vai mostrar o que tem dentro do baú? Ó, ela tá... Agora a gente tá como se fosse através da parede. Opa, entrou. E agora? Sentou. Mais um livro. Sentou em outro lugar. Tá lendo outro livro. Que também parece ser muito maneiro pela cara dela, né? Olha lá. Parece ser topzera. Gente, eu tô muito curiosa. Dá vontade de ficar vendo a tarde inteira tudo que ela faz, né? Olha lá. Vamos ver o que mais que ela vai fazer, galera. Olha isso. Olha isso. Bora lá, gente. Vamos ver. Olha, gente. É muito curioso, né? Muito curioso. E eu acho que agora ela vai pro porão. Será, galera? Ela vai. Ela tá indo pro porão, galera. Será que ela vai... Ah, não. Oh! Alarme falsa. Achei que ela ia revelar o segredo pra gente. Ah, acho que ela vai assistir TV. Não, ela vai subir. Eita, o que será que ela vai fazer lá em cima, galera? Olha a porta ali aberta. Não aparece a gente. Mas a gente tá lá fora, né? Vamos ver o que ela vai fazer lá em cima, gente. Gente, tem muita coisa que ela faz. Eu tô... Será que ela dorme no quarto dela, gente? Oh, meu Deus. O que ela veio fazer aqui? Eu acho que ela vai entrar em alguma salinha. Ah, ela vai dançar. Tô achando que ela vai dançar, hein, gente? Tô achando que ela vai lá pra sala de música dançar. Vamos ver. Gente, é muito louco isso. Olha isso, galera. Olha isso, ó. Ó, ó. Vai dançar. Olha isso, gente. A véia tá dançando, dando um show. E a gente tá aqui apreciando. Olha isso, galera. Olha isso, gente. Dançou já muito, né, véia? E agora? Dá pra ver todas as atividades da véia, galera. Todas, todas, todas com esse bug. E dá pra gente ficar horas aqui vendo. É muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Vamos ver pra onde ela vai agora, povo. É muito maneiro, muito curioso, muito diferente, né? É muito topzeira. E muito fácil de fazer o bug, hein, galera? Vocês viram aí que de segunda foi, né? Muito fácil de fazer o bug. Só ser rápido. Quem quiser fazer aí, pode fazer em qualquer fase que vai conseguir fazer o bug, galera. Olha lá. Agora, eu acho que ela tá indo pra biblioteca. Ou será que ela vai beber água de novo? Vamos ver. Tá lá andando, andando, andando. Acho que ela vai entrar, hein? Entrou em algum lugar, ó. Entrou. Foi de novo pra sala de jantar. E aí, eu acho que... Será que ela come aqueles bombons que ficam ali, galera? Porque tem os bombons ali, né? Olha lá, ó. Ela tá indo pra perto do bombom. Olhou a unha de novo. Toda hora ela lembra que tem uma manicure pra fazer, gente. Toda hora ela fica olhando a unha, galera. Olha lá, ó. E agora, véi? Vai pra onde? Vamos ver. Acho que agora ela vai pra biblioteca, galera. É que é onde ela dorme, né? Na biblioteca, normalmente. Vamos ver. Não, ela saiu, ó. Ó, saiu, saiu. Saiu do quarto. E tá indo pra onde? Eita, tá indo lá pra fora. Acho que agora acaba a nossa espionagem, hein? Vamos ver, gente. Ou ela vai subir, ou ela vai lá pra fora. Ih, tá indo lá pra fora. Agora a gente vai saber se vai acabar a espionagem ela indo lá pra fora, gente. Porque nós estamos lá fora. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, tô muito curiosa. Será que ela vai acabar? Olha lá, ó. Foi lá pra fora. Pegou a gente. Ó! A gente tá transparente. Acabou a nossa espionagem, gente. Gente, se vocês quiserem, a gente pode espionar mais e tentar fugir completamente, né? A gente pode, de repente, fugir lá pro portão. Mas eu achei muito topzera, galera. Deixa aí muito like que eu volto aqui fugindo pro portão e a gente espiona mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.